O que eu disse aí em Vêneto é que antes de começar a falar pra você sobre os Vênetos de Armórica, eu gostaria de fazer um protesto, mas eu vou protestar de uma maneira obviamente educada. Não são poucos os alunos, as pessoas que vêm fazer a matrícula do curso de Língua Vêneta comigo, que eu dou cursos de Língua Vêneta online pra todo o Brasil, enfim, as pessoas vêm fazer a matrícula e não são poucos os alunos que falam Ah, eu fui lá fazer o curso de italiano, fui fazer curso de italiano e aí, obviamente eu vi que não era a mesma língua, né, que o Vêneto e o Italiano são coisas diferentes ou porque a pessoa queria aprender o italiano também, além do Vêneto, que aprendeu em casa e o professor ou a professora, seja lá, né, quem for, fica recriminando a pessoa, né, querendo que a pessoa esqueça a Fala Vêneta, querendo que a pessoa esqueça a Língua Vêneta, dizendo que tá errado, que é só um dialeto de idiotas, que não pode reproduzir isso. Isso acontece hoje? As pessoas estão falando comigo agora sobre isso, né, pessoas que tiveram esse tipo de experiência lamentável, né, pra mim é uma experiência lamentável e isso não é nem profissional, isso é um miserável que, obviamente, a partir disso, né, a partir desse tipo de coisa, desse tipo de pessoa, a gente já consegue observar que qualquer um se forma no Brasil, né, pra ter uma mentalidade dessa e ainda conseguir um diploma, é porque a educação brasileira também, né, não tá muito boa e qualquer um se forma, qualquer um pega um diploma e qualquer um pode ir lá e falar qualquer besteira que quiser. Então, eu aconselho, obviamente, a gente não tá falando de todos os professores, eu acredito que existam professores de língua italiana que sejam muito bons, tanto na sua profissão quanto em esclarecer as pessoas, né, de todos os fatos, porque é impossível. Se você é um professor de uma língua, por exemplo, língua italiana, obviamente você já foi pra Itália, eu sou professor de língua vêneta, eu já morei no Vêneto, eu tenho muitos amigos no Vêneto, eu converso com eles todos os dias, é óbvio, a gente precisa, isso faz parte da nossa profissão, a gente precisa ter o contato com aquilo que a gente ensina. Obviamente, né, se eu sou um professor de matemática, eu não posso chegar lá e não saber fazer um cálculo e assim por diante. Então, é impossível que um professor de língua italiana não tenha contato com pessoas da Itália e que não saiba dessa realidade, que existem as línguas locais, que são línguas, línguas históricas. A Itália é dividida entre o italiano, línguas históricas e dialetos do italiano, né. Então, a gente tem as línguas históricas que vieram antes do italiano, existe o italiano que veio depois, que é um dialeto do toscano, né, do florentino lá, do Dante Alighieri, que depois, obviamente, passou, né, ao status de língua da Península Itálica e existe, e começaram a existir depois os dialetos da língua italiana, obviamente, daqueles que falam italiano. Nós não temos como, aqui no Brasil, as pessoas que não falam italiano, elas não têm como reproduzir um dialeto italiano, porque, né, elas não sabem falar o italiano. A gente não tem como reproduzir um dialeto de uma língua que a gente não sabe falar. Eu não sei fazer o... eu não sei falar o dialeto inglês. Como é que é o dialeto inglês, né? E se eu não sou nativo no inglês? Ok, eu sei falar, mas eu sei aquilo que eu aprendi lá, né, eu não tenho um convívio aqui, língua mãe do inglês, pra eu ficar desenvolvendo dialetos comunitários. Vocês entendem isso? Isso aqui é uma coisa básica. Os primeiros tratados de álgebra, de aritmética, foram todos escritos em língua vêneta. E, pra quem não sabe, também o vêneto é reconhecido como língua pela Unesco, pela própria Unesco. Então, não pega mal, né, a gente ficar aí falando uma coisa que não é verdade, dizendo, ah, é um dialeto, ah, não se fala mais na Itália. Essas pessoas, principalmente os professores de italiano que estão falando isso, com certeza, eles estão fazendo com algum intuito que não é bom. Porque não me cabe na cabeça que essas pessoas não conheçam a realidade da Península Itálica, que elas não foram nunca pra lá, que elas não conviveram com as pessoas, ou talvez foram, e como não sabem falar nenhuma língua histórica, talvez não sejam descendentes, né, nunca ouviram nenhuma língua histórica, aprenderam só o italiano, é como se eu vou lá e faço um curso de qualquer outra língua, eles chegaram lá e foram tratados como meros estrangeiros, então todo mundo, ninguém falou as suas línguas verdadeiras, né, a língua do povo, a língua verdadeira do povo, ninguém falou com ele, porque ele não passa de um estrangeiro, né. Então, isso é muito diferente pras pessoas, por exemplo, como nós, que a gente fala língua vêneta, a gente chega lá e a gente não é visto como estrangeiro, nós somos irmãos, nós somos de casa, obviamente é todo um outro tratamento, a gente não precisa ficar falando sobre isso aqui, porque eu já falei também em outros vídeos, mas eu só queria deixar esse meu protesto que, se você aí é um professor de língua italiana, parabéns, ok? Continue ensinando, continue fazendo o seu trabalho do melhor modo possível, mas você não precisa falar esse tipo de coisa, tá? Até mesmo porque hoje em dia existe aqui o língua mare, as pessoas têm acesso, as pessoas buscam por língua vêneta, por vêneto, enfim, até se buscarem por italiano, vão acabar alguma hora caindo no língua mare e as pessoas vão ter acesso, né, as pessoas vão saber que o senhor ou a senhora estão mentindo, estão falando uma grande besteira. Então, se não existia uma voz que falava que os senhores estão falando, aqueles que falam isso, né, que os senhores estão falando uma grande besteira, eu falo isso, ok? Então, vamos deixar claro aqui, é língua vêneta, não é dialeto de estúpidos, de colonos, quem fala língua vêneta não tá falando errado, né, E eu faço, eu dou uma sugestão para as pessoas, para os alunos que estão querendo ir lá aprender italiano também, além da língua vêneta, se o professor começa a falar esse tipo de coisa, troca, cai fora, né, cai fora. Então, muitas pessoas até desistem de fazer curso de italiano por isso. Agora, ok, se quer aprender, não precisa desistir, mas cai fora. Primeiro momento que o professor falou uma barbaridade dessa, pega e cai fora, tá? Nem questiona, nem discute, cai fora e deu. O problema é dele, ok? Então, estamos combinados. Muito bem, e agora começamos a falar sobre os vênetos da Bretanha. Vocês sabiam que existiam vênetos também na Bretanha? Pois é, na verdade existiam vênetos por várias localidades do continente europeu, e depois a maior parte dessas tribos foram perdendo a autonomia, e o nome acabou caindo no esquecimento, e nós, os vênetos da Península Itálica, acabamos sendo, digamos, o bastião do nome, né, do nome vêneto. Somos nós aqueles que sustentam o nome até os dias de hoje. E a história bretã está profundamente entrelaçada com a história dos vênetos. Os vênetos da Bretanha moravam em um lugar chamado Morbihan, que na época fazia parte da Galha, ok? A região da Armórica. E lá os vênetos chegaram, na região da Bretanha, por volta do século 8 antes de Cristo, ou meados do século 5 antes de Cristo. A gente não tem a data certa, porém, por volta, né, desses séculos. 8 antes de Cristo, ou 5 antes de Cristo. É o mesmo povo? O mesmo povo que estava lá? É o mesmo povo nosso, do Vêneto? Provavelmente. Provavelmente, ok? A única coisa são algumas diferenças. Por exemplo, os vênetos que estavam na Península Itálica, por terem feito um pacto lá político com os romanos de paz, os romanos não os consideravam celtas. Porque celta, querendo ou não, era algo pejorativo. Vocês entendem? Então, os romanos não iam tratar os amigos de celta, né? Ou gálico, enfim, esse tipo de coisa. Então, mas os vênetos que estavam na Bretanha, portanto, estavam longe, né, do Império Romano, e eles tinham, acabavam tendo uma autonomia a mais, né, esse poder de autonomia maior, eles eram deliberadamente contra os romanos. Porque eles não tinham os romanos no quintal de casa. Então, eles podiam se dar o luxo, né? Eles eram contra os romanos. E por conta disso, todos, não só eles, mas como as outras tribos celtas que existiam, eles foram chamados de celtas, que era um nome pejorativo pra época. E uma coisa interessante, inclusive, Júlio César menciona os vênetos da Bretanha no seu manuscrito de Belo Gálico. E ele diz o seguinte, os vênetos são as pessoas que, ao longo de toda a costa marítima, gozam do maior prestígio de todos. Tanto porque possuem muitos navios, com os quais geralmente navegam para a Grã-Bretanha, quanto porque, na ciência e na prática, da navegação superam todos os outros. Também porque, naquele mar muito tempestuoso e aberto, há poucos portos na costa e todos estão sujeitos ao seu controle, de modo que quase todos os marinheiros habituais daquelas águas lhes pagam tributos. Esse aqui é um manuscrito feito por Júlio César, escrito por Júlio César, e aí ele traz uma descrição melhor sobre esses vênetos. Obviamente, a gente pode aplicar isso, esses mesmos tributos, para os vênetos da Venetia, os vênetos da nossa região do Vêneto, lá na Itália. Portanto, fatidicamente, existiu a Rota do Âmbar, onde muitas tribos venéticas faziam comércio entre si. E, obviamente, esses vênetos acabaram ficando por muito mais tempo, e os vênetos que chegaram lá na região da Bretanha faziam parte da mesma derivação tribal, e é óbvio que eles se influenciavam mutuamente. Tanto que eu anotei aqui que Plínio, o velho, um naturalista romano, e ele numerou aí, naquele tempo, várias tribos celtas que estavam lá na península, lá na região de Armórica, e entre essas tribos, a gente podia encontrar o quê? Os senomanos, vocês lembram? Esses aqui, eles emigraram em uma boa quantidade lá para o Vêneto, eles ajudaram a construir, por exemplo, Verona, eles refundaram, na verdade, a capital dos celtas, o Vêneto, Verona, e senomanos, ínsubres. E no meio dessas tribos todas, que Plínio, o velho, descreveu, se tem aí os vênetos da Bretanha, Vânias, os vênetos da Bretanha. Como a gente tinha os senomanos, que também imigravam lá para a região do Vêneto, é claro que esses vênetos lá, que eram, que faziam parte ali das tribos que os romanos chamaram de celtas, também faziam essa imigração. E tantos vênetos da Península Itálica provavelmente iam para lá também, né? Então, era o mesmo povo, em si era o mesmo povo, né? Porém, nós temos um fato histórico aí, a Batalha de Morbiham, Batalha de Morbiham, ou Batalha de Veneticus Sinus, que era o que os romanos chamavam, e que significa Golfo Vêneto, ok? Veneticus Sinus, o Golfo Vêneto. Então, em 57 a.C., César, aí tendo derrotado os belgas e os alemães, já, né? Os germânicos, ele já tinha o domínio completo da Gália. Só que, em 56 a.C., algumas populações se rebelaram. E aí, a sua colisão foi liderada por quem? Por Vênetos, pelos Vênetos, por esses Vênetos, ok? Um povo marítimo que se estabeleceu, a gente encontra assim a descrição, um povo marítimo que se estabeleceu nas costas entre a Bretanha e a Aquitânia. Então, a sua principal força estava na frota, que César descreve o seguinte, né? César mesmo escreveu, os seus navios, os navios dos Vênetos, de fato, eram construídos e armados desta forma. Aí, ele vem, né? Os cascos, um pouco mais planos do que os dos nossos navios, eram mais adequados para navegar em águas pouco profundas e enfrentar a vazante das marés. Excepcionalmente, altas na popa e na proa. Resistiram mais facilmente às enormes ondas e tempestades. Todo o navio foi construído de madeira de carvalho. As travessas feitas de vigas com mais de um pé de altura foram fixadas em pregos de ferro. As âncoras foram presas com correntes de ferro no lugar de algumas velas onde eles usam couro e couro macio. Os bicos de nossas naves não poderiam lhes causar nenhum dano. E, além disso, César não podia ir atacar as cidades vênetas porque elas estavam protegidas, ok? Elas estavam protegidas das marés baixas e altas. Então, ele decidiu contar com uma batalha naval, tirar os vênetos das suas cidades e levar para o mar. E aí, ele confiou essa batalha aí, a liderança da batalha, a frota, ao décimo brutus, né? Um general romano. Então, a vila dos vênetos, em Armórica, era conhecida na época por ser o último bastião da Galha. Fiquem com isso na cabeça. O último bastião da Galha. Porque as cidades vênetas, lá na região da Armórica, resistiram bravamente à conquista romana. Júlio César encontrou muitas, inúmeras dificuldades para dominar esses vênetos. E foi apenas em 56 a.C., com uma frota que incluía os navios de outras tribos celtas, outras tribos celtas, que não gostavam dos vênetos. Obviamente, não todas as outras tribos, né? Mas algumas outras tribos celtas, porque elas tinham rivalidade entre si também. Então, eles acabaram se juntando com os romanos para dominar aí esses vênetos. Então, foi apenas em 56 a.C., com essa frota que incluía outras tribos celtas, inimigas dos vênetos, e que sempre foram os tis aos vênetos. Então, por conta disso, os romanos também obtiveram o sucesso. E no verão de 56, a frota vêneta, composta por 220 navios, dirigiu-se ao Golfo Vêneto, onde colidiu com a frota romana. Depois de uma longa luta, a vitória romana só veio graças ao uso de varas com as quais os soldados romanos cortavam as cordas que sustentavam as velas dos navios, imobilizando-os, pois eram movidos apenas por vela. Eles acabavam tendo só esse recurso nos navios vênetos, e é por conta disso que eles perderam a batalha. Eu leio uma descrição do próprio Júlio César sobre essa batalha. Ele escreveu assim, Um único instrumento preparado pelo nosso povo revelou-se de grande utilidade. Foices muito afiadas, cravadas em varas cumpridas. Com esta vitória, portanto, o César conseguiu obter a rendição das cidades vênetas, e também isso levou ao extermínio total da população dos vênetos de Armórica. Talvez a gente pode fazer isso em uma ligação com os dias de hoje, com aquilo que eu falei lá no início. Então, a gente sempre tem esses imperialistas querendo destruir os vênetos. Assim sendo, colocando um capítulo final nessa história, com a evolução da Armórica Ocidental para a Bretanha, quando os vikings propriamente se estabeleceram na península do Cotentim, e no Baixo Sena, durante o século IX e X, essas regiões tomaram o nome de Normandia. O que é a Normandia? Então, a expressão armórica acabou caindo em desuso. Então, vamos ver a história. Espero que estamos bons para se esclarecer a consciência da nossa história. E, para fazer um tempo furto, porque vamos tirar seu com o site. Bem, vamos terminar o discorso e eu espero uma boa jornada de vendas. Tchau, tchau, estrucão.